Apóstolo Rina, fundador da Igreja Bola de Neve, morre em São Paulo. Rinaldo Luiz de Seixas Pereira sofreu um acidente de moto no quilômetro 131 da rodovia D. Pedro I, SP-065, em Campinas. No interior paulista, chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu. Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido. Diz a nota publicada no perfil oficial da igreja, no Instagram. E aí E aí E aí E aí